Olá pessoal que acompanha meu canal, hoje vim aqui até a antiga igrejinha de Santo Antônio na localidade de Bom Jardim, essa igreja inicialmente era uma igreja particular, onde a comunidade se reunia, a gente pode ver algumas coisas aqui, o mastro onde era a tia da bandeira de Santo Antônio, aqui no patamar, o local onde havia o cruzeiro, essa propriedade pertencia a dona Antonieta, uma grande fazendeira da época, e ela era muito colega, amiga do padre Helene fez a doação, aliás, construiu essa igreja, em honra a Santo Antônio, a gente pode ver que não é uma igrejinha tão pequena, ela é estreita, mas ela não é tão pequena assim, construiu essa igreja em honra a Santo Antônio, onde a comunidade se reunia para festejar o padroeiro, havia romarias para cá, no dia de Santo Antônio, havia muitas pessoas de tamboril até aqui a pé, caminhando, as romarias, as festas aqui eram muito, muito animadas, essa capelinha também era muito procurada para casamento, segundo algumas pessoas informaram, fica aqui em frente a BR, aliás a CE, fica em frente a CE, atualmente esse terreno pertence à comunidade, aqui é uma comunidade quilombola, ali é a antiga casa da fazenda, onde uma parte é adaptada, a outra parte funciona o PSF, mas hoje esse terreno pertence à comunidade, por ser uma comunidade quilombola, eles conseguiram essas terras e hoje estamos aqui, a igreja encontra-se nesse estado, abandonada, porque como era uma propriedade particular na época, houve um desentendimento entre a proprietária, a dona Antonieta, e as pessoas da comunidade, o pessoal da comunidade, então eles saíram, a comunidade deixou de celebrar aqui, por ser uma capela particular, e continuaram com Santo Antônio como padroeiro da comunidade, mas festejam agora aqui mesmo na comunidade, mas não nessa localidade aqui, não mais nessa igreja, eles festejam no salão comunitário, que a comunidade se reuniu, ergueu esse salão e construiu esse salão para diversas atividades, funciona não só a categoria religiosa, mas reuniões da comunidade em geral, os eventos da comunidade são realizados nesse salão comunitário, então é aqui, queria mostrar muito essa igreja para vocês, hoje vim dar umas pedaladas, resolvi vir até aqui, mostrar a igrejinha de Santo Antônio, que encontra-se abandonada.